Olá, para quem não me conhece, meu nome é Augusto, eu sou médico radiologista e o vídeo de hoje é sobre um tema bastante comum, mas que deixa as mulheres de cabelo em pé, que é o nódulo mamário. Se você sentiu um nódulo na sua mama ou teve o diagnóstico de nódulo através de um exame de ultrassom ou mamografia, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre este tema e tentar desmistificar a questão do nódulo na mama. Assiste aí para entender. Bom, basicamente existem dois cenários diferentes onde a gente pode encontrar um nódulo na mama da mulher. O primeiro cenário deles é quando esse nódulo é encontrado durante o exame físico, ou a mulher está fazendo um autoexame onde ela palpa o nódulo, ou o próprio médico está fazendo o exame da mama dela e ele palpa o nódulo, ou o segundo cenário que é onde o nódulo ele é encontrado através de um exame de imagem, seja mamografia, seja ultrassom. Então vamos falar inicialmente desse primeiro cenário, que é quando o nódulo é encontrado durante uma palpação, durante um autoexame. A grande maioria dos nódulos que são encontrados na palpação da mama, eles são nódulos benignos, e dentre os nódulos benignos, a grande maioria desses nódulos, eles vão ser ou cistos ou fibroadenomas. Eu vou colocar um vídeo aqui que é sobre, onde eu falo só sobre cisto da mama, que é nada mais, nada menos do que um acúmulo de líquido. Eu explico bastante coisa, falo sobre bastante coisa sobre cisto mamário nesse vídeo, assiste lá. E os fibroadenomas, que nada mais são do que nódulos benignos. São nódulos que se fazem, que aparecem por um crescimento de várias células que acabam ficando organizadas em torno de uma cápsula e formam esses nódulos benignos chamados de fibroadenoma. Esses dois são os dois principais tipos de nódulos benignos da mama. É claro que existe uma pequena parcela desses nódulos palpáveis que vão ser nódulos malignos ou nódulos suspeitos de tumor de câncer. E é por isso que, uma vez que a mulher tenha um nódulo palpável na mama, ela deve procurar um especialista, atendimento médico especializado, para poder dar continuidade à investigação, seja através de um exame de mamografia, seja através de um exame de ultrassom, para descobrir primeiro se aquele nódulo que ela está palpando é verdadeiro, porque também existe um cenário onde a mulher palpa nódulos, mas na verdade aquilo ali nada mais é do que glândula mamária que está um pouquinho inchada. E essa glândula inchada, ela dá a sensação de um nódulo palpável. E, além disso, descobrir se esse nódulo palpável, uma vez sendo verdadeiro, seria um nódulo que, pelo exame de imagem, ele tem características benignas ou malignas. E aí é onde vai entrar a classificação do bi-radis, que eu também vou deixar um outro vídeo, onde eu falo só sobre o bi-radis e lá você vai encontrar bastante informação sobre essa classificação, tanto usada na mamografia como no ultrassom. Então, resumindo sobre o primeiro cenário que nós falamos, palpou um nódulo na mama, calma, a grande maioria deles são benignos, mas o que você deve fazer? Procurar um especialista para que, através de uma análise, de uma avaliação de exames complementares, seja uma mamografia, seja um ultrassom, possa descobrir se esse nódulo é realmente um nódulo real, e, caso seja um nódulo real, qual que é a chance dele ser um nódulo benigno ou maligno, através dos exames de imagem, mamografia ou ultrassomografia. Então, uma vez que você poupou um nódulo na mama, a primeira coisa que é importante de se saber, existem sinais ou sintomas associados a esse nódulo? Como assim, Augusto? Então, por exemplo, além do nódulo, existe alguma alteração na pele? A pele está avermelhada? A pele está com o aspecto que a gente fala em casca de laranja? Ou essa pele, ela sofreu uma retração? Ela está um pouquinho para dentro? Existe alguma descarga papilar? Ou seja, está saindo líquido do mamilo, além do nódulo? Então, esses sintomas, quando existe alguma associação, isso é importante de se saber, e isso pode levar a alguma suspeita diagnóstica para o seu médico. Então, além do nódulo palpado, é importante saber se existem algumas características que estão associadas a esses nódulos e que falem mais a favor de uma característica de um nódulo benigno ou de um nódulo maligno. Agora, vamos falar do segundo cenário, que é aquela mulher que não tinha nenhum sintoma, não sentia nada na mama, mas fez um exame de mamografia ou de ultrassom por algum motivo, onde foi encontrado o nódulo. Nesses casos, o que é mais importante é avaliar a característica, avaliar a classificação desse nódulo. Então, todo laudo de mamografia ou de ultrassom, ele deve ter uma classificação que nós chamamos de bi-radis. Eu vou colocar aqui novamente o link para um vídeo onde eu falo só sobre essa classificação. Essa classificação do bi-radis, ela fala justamente se esse nódulo que foi encontrado, ele tem mais características de ser um nódulo benigno ou de ser um nódulo maligno. É a partir dessa classificação que você vai saber se o seu nódulo tem mais chance de ser um tumor benigno, que precisa só ser acompanhado, ou se ele tem mais chance de ser um tumor maligno, onde necessariamente vai ser importante fazer um procedimento de biópsia ou de punção para confirmar essa suspeita diagnóstica de um câncer. Então, nesse segundo cenário, onde o nódulo é um achado de imagem, é importantíssimo que esse nódulo seja bem descrito no seu laudo, para que tanto o seu mastologista como você entenda qual é a possibilidade, qual que é a chance daquele achado ser um câncer ou de ser um nódulo benigno, que portanto pode ser só acompanhado por ultrassom, por exemplo, a cada seis meses nos primeiros dois anos. Um resumo do resumo, basicamente é, nódulos que são classificados como bi-radis 2 ou 3 são benignos, então eles podem só ser acompanhados por exames de imagem, como o ultrassom. Já aqueles nódulos classificados como bi-radis 4 ou 5 são nódulos suspeitos. Esses nódulos, via de regra, eles requerem uma análise histológica, através de biópsia ou de punção, para que a gente possa saber se realmente se confirma ser um tumor, para que possam ser tomadas as medidas necessárias de cirurgia, de tratamentos adjuvantes, que vão atuar juntamente a este tumor. Bom pessoal, então é isso aí. Antes de mais nada, eu só vou pedir para você dar um like no vídeo, se foi importante, se foi útil. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário lá embaixo, tá? Não esquece de se inscrever no canal, para estar recebendo outros vídeos relacionados e, se gostou também, compartilhe esse vídeo, tá bom? Espero ter sido útil para você. Um abraço, até a próxima.